violentamente na casa do suspeito, mas o erro de novatos os deixou humilhados perante o mundo inteiro. O casal dormia pacificamente com seu bebê quando do nada vários oficiais apareceram para realizar uma invasão. A tensão era máxima, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? A verdade é que na maioria das vezes essas situações não se tornam muito grandes, e o que fica é apenas o susto horrível. Mas é claro que isso ocorre para os cidadãos que sofrem com a situação, porque para os policiais que cometem o erro só lhes restam todas as penas do inferno. O que é isso? Eu não tenho ideia. Você vê as camas lá? Vocês são fãs.